A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Virgem Mãe de Deus, das Virgens Guardiã, ó Porta Azul do Céu, Estrela da Manhã. És lírio entre os espinhos, és pura sem igual. Brilhando nos caminhos da roupa original. Estrela na Procela, Tu és nossa esperança. O porto se revela e a nau segura avança. És torre na balada, farol que nos conduz, trazendo imaculada o bálsamo Jesus. A culpa onipresente não mancha a Tua aurora. Vence este avio serpente, protege-nos agora. 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 Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Rogai que vive em paz Jerusalém E em segurança os que te amam Que a paz habite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o bem Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Toda bela sois Maria Sem a mancha original Amém 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 Sois a glória de Sião A alegria de Israel E a flor da humanidade Amém Se o Senhor não construir a nossa casa Em vão trabalharão os seus construtores Se o Senhor não vigiar a nossa cidade Em vão vigiarão as sentinelas É inútil levantar de madrugada Ou à noite retardar vosso repouso Para ganhar o bom sofrido do trabalho Que a seus amados Deus concede enquanto dormem Os filhos são a benção do Senhor O fruto das entranhas sua dádiva Como flechas que um guerreiro tem na mão São os filhos de um casal de esposos jovens Feliz Feliz aquele Pai que com tais flechas Consegue abastecer a sua aljava Não será envergonhado ao enfrentar Seus inimigos junto às portas da cidade Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sois a glória de Sião A alegria de Israel E a flor da humanidade Vossa veste resplandece de pureza Vossa face como o sol nos ilumina Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Bendito sejas vós nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Bendito sejas vós nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Bendito sejas vós nosso Pai Bendito sejas vós nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância Bendito sejas vós nosso Pai Bendito sejas vós nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Bendito sejas vós nosso Pai Bendito sejas vós nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vossa veste resplandece de pureza Vossa face como o sol nos ilumina Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça Enfim, como o pecado tem reinado pela morte Que a graça reine pela justiça Para a vida eterna Por Jesus Cristo Senhor nosso Foi nisto que eu vi Por que vós me escolhestes? Foi nisto que eu vi Por que vós me escolhestes? Por que vós me escolhestes? Por que não triunfou sobre mim o inimigo? Por que vós me escolhestes? 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 Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra. E bendito é o fruto que nasceu do Teu ventre. Aleluia! A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva. Desde agora as gerações vão te chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas. E santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço. Dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de Seus tronos. E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos. E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos. Amém. Maria, alegra-te. Ó cheia de graça. O Senhor é contigo. És bendita. Amém. Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quis que Maria, Mãe de Seu Filho, fosse celebrada por todas as gerações. Peçamos humildemente. Cheia de graça, intercedei por nós. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem Maria participar em corpo e alma da glória celeste de Cristo, conduzi para a mesma glória os corações de vossos filhos e filhas. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que nos destes Maria por Mãe, concedei por sua intercessão, saúde aos doentes, consolo aos tristes, perdão aos pecadores e a todos a salvação e a paz. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que fizeste de Maria a Mãe da Misericórdia, concedei a todos os que estão em perigo, sentirem o seu amor materno. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que confiastes a Maria a missão da Mãe de Família no lar de Jesus e José, fazei que, por sua intercessão, todas as mães vivam em família o amor e a santidade. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que coroastes Maria como Rainha no céu, fazei que nossos irmãos e irmãs falecidos se alegrem eternamente em vosso reino, na companhia dos santos. Cheia de graça, intercedei por nós. Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso reino e ensinai-nos a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.